Música Eu me chamo Aleph, eu curso Engenharia Florestal Música E eu escolhi este curso por me encontrar nele e ter grande interesse em trabalhar com florestas, tanto as florestas naturais quanto as florestas plantadas. Quais habilidades o estudante precisa ter? Você estudante que tem interesse em cursar Engenharia Florestal, você precisa ter aptidão pelas ciências exatas e ciências biológicas, pois essas ciências estarão presentes durante todo o curso, ter interesse em atividades em campo e laboratório e disponibilidade de tempo, já que o curso é em tempo integral. Quais habilidades o curso nos oferece? Nós podemos dizer que ele trabalha com duas grandes áreas, florestas naturais e florestas plantadas ou florestas comerciais, e a Engenharia e a Biologia está presente durante todo o contexto, onde você, como Engenheiro Florestal, poderá atuar. O Engenheiro Florestal possui uma ampla gama de áreas de trabalho, que variam desde a zona rural até a área urbana. Na zona rural, nós podemos destacar as fazendas de florestamento e reflorestamento, as indústrias de celulose e papel. Já na área urbana, o Engenheiro Florestal pode trabalhar nas prefeituras, na área de licenciamento ambiental, paisagismo e civicultura urbana. Você estudante que tem interesse em conhecer mais sobre florestas, tanto as naturais quanto as plantadas, venha cursar Engenharia Florestal na UFG. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma